Agora, diretamente do Centro de Produções, mais uma atração do bem e eu, classificação livre. Fala pessoal, vocês estão bons mesmo? Mais um videozinho pra vocês, ó. E hoje eu vou fazer um pudim sem liquidificador, sem nada, pudim de leite condensado. Então, peguei 4 ovos, coei na peneirinha. Uma caixinha de leite condensado e peguei a mesma medida de leite. Misturei os dois, passei na peneirinha de novo junto com os ovos, misturei os dois. Depois fiz caramelo de 7 colheres de açúcar. E olha como ficou. Depois peguei a mistura do leite condensado e os ovos e coloquei na forma. Levei ao forno, deixei por 40 minutos. E olha só o resultado. Hum, que delícia! Valeu pessoal, se inscreva no canal, comenta, curte e compartilha. Valeu! Fui! Abraço!